Bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Olha eu aqui no corredor de novo, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje a Palavra do Nosso Senhor está em Romanos, Romanos 14, verso 11, que diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém, gente. Amém por essa palavra aqui. Romanos 14, a partir do 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, pessoal, a gente sabe que todo joelho vai se dobrar diante de Deus e todos nós vamos confessar que o Senhor é Deus. todos nós, gente, os incrédulos, todos, 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 todos nós, gente, todos nós, os beberrões, todos, todos nós, gente, o bom, o ruim, o mal, todos nós vamos se colocar de joelhos dentro de Deus, né, os ateus. Todos, todos nós, gente, as pessoas acreditando ou não, a Palavra de Deus, ela se cumpre, gente. Não adianta. Você pode dizer que não acredita. Ah, mas eu não acredito e tal. Mas aqui a palavra do Senhor diz que toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Gente, é muito profundo isso. Tudo que nós vamos fazer aqui, Deus, um dia a gente vai prestar conta ao Senhor. Um dia a gente vai falar ao Senhor, né? Um dia Deus vai perguntar por que tal coisa, por que fizeste tal coisa, como aconteceu tal coisa. E nós, gente, não vamos ter nem como tutubear. Nós não vamos ter nem como dar um jeitinho, como se diz, corpulamente, porque Deus vê tudo, gente. Deus vê tudo. Então, nós temos que, enquanto estamos aqui, gente, fazer o que é certo. Olha só, essa trandescante me presenteou hoje, gente. Olha que linda. Ah, vai ser a foto do nosso momento com Deus. Ah, vai, gente. Que coisa mais linda, pessoal. Então, gente, todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo, a palavra do Senhor já diz, tudo aquilo que o homem semear, né? Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, gente, vamos começar a olhar pra dentro de nós, a consertar o que tá errado, a colocar tudo no lugar, porque, gente, nós não sabemos a nossa hora. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, gente. Depois da morte, pessoal, não tem mais... Ah, eu devia ter feito isso. Ah, eu devia ter feito assim. Eu devia ter perdoado. Eu devia ter entendido. Não, gente. Se vamos perdoar, perdoe hoje. Se vamos amar, ame hoje. Se vamos rever os nossos atos, reveja hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nem daqui a dez minutos o que vai acontecer. Então, só Deus sabe. Só o Senhor sabe. Então, a palavra que eu tenho pra vocês hoje, vamos rever as nossas ações. Como eu falo aqui, todo dia Deus nos dá uma folha em branco pra que, Carla, pra que nós pudéssemos, pra que nós possamos refazer, consertar, fazer diferente. É isso, gente. Em que nós devemos acreditar que Deus é misericordioso e que Ele nos dá oportunidade todos os dias. Todos os dias. O Senhor, Ele nos dá oportunidade de nós sermos diferentes, gente. Então, agarre essa oportunidade. Faça diferente. Seja fiel a Deus. Ame o seu próximo. Ajude. Peça perdão. Perdoe. Né? Porque aqueles que amam a Deus, é isso que eles fazem. Os que amam a Deus. Os que temem ao Senhor. Tenham um coração reto. Tenham um coração bondoso. Eu sei que ninguém aqui é suficiente bom demais. Ninguém aqui é suficiente melhor do que o outro. Mas nós podemos, sim, gente, ser melhor a cada dia, né? É isso, pessoal, que eu acredito, sabe? É nisso que eu acredito. Então, gente, um bom dia. Paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê algo hoje diferente. Um renovo. Que Deus proteja. Que Deus cure, sara, liberte. Que Deus possa restaurar a sua saúde. Em nome de Jesus. Aquele que está desempregado. Que Deus possa dar um emprego. Abrir as portas de emprego. Em nome de Jesus, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo momento com Deus, gente. Beijo.